Música Salve galera, beleza? Eu quero falar com esse ódio Dessa vez galera, eu vou falar Todos os jogos vão ficar de graça no Freeplay Days No PC e no Xbox Pra gente chegar Compartilhe os vídeos Para não verificações É que Esse jogos galera Vai ficar de graça só nesse final de semana Quando chegar segunda-feira Vocês perdem o acesso A esse jogo, beleza? É que todo Final de semana Tem jogos Vai ficar de graça Pra jogar no Freeplay Days Beleza? No caso Tem no Xbox E na Steam No Xbox One galera Tem que ter Xbox Live Gold Pra poder jogar online E os jogos são Black Desert Que é um jogo de RPG online Bem da hora Tem o Tier Valley 2 também Que é um jogo de online também De MMORPG E esse game também E esse game também está de graça no PC Na época no Game Store também No Freeplay Days Tem o Trial Makers Também que eu não posso ficar falando muito Ele também está de graça no Freeplay Days No caso Estes jogos que eu citei agora É do Xbox Agora galera Vou falar Dos jogos que está Na Steam E o primeiro jogo galera É o European Universal E esse game já ficou de graça na Epic Games Store Tempos atrás Mas agora Ele está Nível De graça nesse final de semana Outro jogo também É o Dying Light 1 É o jogo completo daí Beleza Também vai estar de graça Nesse final de semana Porque foi anunciado Uma Game Play Na The Game Awards daí Dying Light 2 E por causa disso Eles colocaram O game Vai ficar de graça No final de semana Beleza Outro jogo O XCOM 2 Ele é um sustrator O XCOM 1 N1 Outro joguinho da hora também Está de graça também Outro jogo galera É o Fierce Ronde É um joguinho RPG também Bem da hora O game também Beleza O The Hunter Call of the Wild Também está de graça No final de semana Mas Tem um porém A maioria de vocês Tem esse jogo Na Epic Games Store Ele estava de graça Tempo atrás Permanente Mas para essas pessoas Que não resgatou O game Tem a chance De jogar de graça Na semana Na Steam Com eu mesmo Eu tenho esse game Gratuitamente Na Epic Store Resgatei Quando ele ficou de graça Beleza? Outro jogo É o Dead Luke Outro joguinho Dois dedos Aí Um índio No carro Bem Taurinha também Esses jogos Que você tem Nesse vídeo Galera Ele não é permanente Quando chega Segunda-feira Você perde o acesso Ao game Beleza? Dá para você jogar A roleta aí Nesse final de semana Vai estar disponível Hoje Já Novo no caso Foi ontem Vai estar Até dia 12 Daí 12 de dezembro Aí Os links Do jogo Da Steam Vou deixar aqui Em baixo Na descrição Do vídeo Para vocês Acessarem E fazer o download E jogar Beleza? Então é isso Galera Quando tiver Mais jogos Grátis Do Free Wicked No Play Days Faço outros Vídeos Recente Para vocês Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau